E aí galera, esse aqui é o Gradiente, tá? Spectre 65, tá? Stereo Receiver Tá em AM Olha a perfeição desse som Tá perfeito Tirando, tá perfeito pro som, né? Porque a carcaça dele tá bem feia Essa tampa, né? Porque aqui na frente o par del tá bonito A parte do fundo também tá bonito Tá, eu vou tá revisando ele E vou tá disponibilizando ele pra venda